Toca aí DJ Cassiano, que é lançamento! Já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho, só pra poder ficar contigo Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí, aquela boca pois estava aqui Quando ele sim me falou da lingerie, que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, eu te confiei, onde que eu errei, sou ingrata Essa é mais uma produção DJ Cassiano, o pancadão do reggae Mas a sua história não vai acabar bem, coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho, só pra poder ficar contigo Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí, aquela boca pois estava aqui, quando ele sim me falou da lingerie, que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, eu te confiei, onde que eu errei, sou ingrata Eu sou ingrata Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar se foi divertido Me traí, aquela boca pois estava aqui, quando ele sim me falou da lingerie, que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, eu te confiei, onde que eu errei, sou ingrata Tanto que eu te dei, eu te confiei, onde que eu te confiei, onde que eu te confiei, onde que eu te confiei